Eu sei que você sabe que existe gente que só sobrevive na política com discursos de ódio e fake news. Agora, eles querem criar uma nova divisão no país. Eles mentem que existem aqueles que defendem o seu direito a trabalhar e aqueles que não defendem. Não é verdade. Não existe uma contradição entre saúde e economia. Esse é um falso dilema. Proteger a saúde é também proteger a economia e o direito ao emprego. A contradição que existe é entre aqueles que querem lucrar cada vez mais, mesmo diante do coronavírus, e aqueles que colocam a vida em primeiro lugar. Quem defende o fim imediato da quarentena, do isolamento, não conta pra ti que em países como Estados Unidos e Inglaterra, medidas econômicas emergenciais vêm sendo adotadas pra proteger aos trabalhadores em primeiro lugar e aos mais vulneráveis. Eles também não contam que o fim da quarentena é exatamente aquilo que foi feito na Itália. E hoje, nós assistimos pela TV um verdadeiro filme de terror. Milhares de corpos empilhados, milhares de famílias destruídas pra sempre. Eles também não te contam que eles, os multimilionários, os mais ricos, continuarão se protegendo na quarentena. Quem vai se expor serão aqueles que romperão o isolamento. Os trabalhadores, as trabalhadoras, os profissionais de saúde, a classe média, os micro e pequenos empresários, os mais vulneráveis. Os milionários continuarão cuidando dos seus negócios e da sua saúde. E nós, o povo brasileiro, nos veremos à mercê desesperados, nas ruas voltando a trabalhar, expostos ao coronavírus. Não é hora de ódio e nem de divisão. Os cientistas, os profissionais de saúde, os governadores, quase todos eles, de esquerda ou de direita, a maioria dos prefeitos. Muitas pessoas no mundo inteiro dizem. É preciso garantir o isolamento com a garantia de condições econômicas pra que todos e todas vivam com dignidade. Defender o Brasil é, antes de tudo, defender a vida das brasileiras e dos brasileiros. A situação é absolutamente nova e, por isso, as saídas também devem ser novas. Nós defendemos medidas econômicas emergenciais pra serem adotadas no período que durar a quarentena. Garantindo a dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores com a renda básica emergencial, como já aprovado na Câmara dos Deputados, com um conjunto de medidas que impeçam o corte de luz, de água, os despejos e também linhas de crédito pros pequenos e micro empresários. É possível criar ações, desde o ponto de vista econômico, que garantam a vida das brasileiras e dos brasileiros. Nós queremos preservar a vida de cada brasileira e de cada brasileiro. Queremos medidas econômicas emergenciais e também o direito das nossas pessoas ficarem em casa com dignidade. Nenhum governo, nenhum poderoso vai nos obrigar a escolher entre um e outro.